No sábado 9 de março, o Ministério da Defesa da Rússia anunciou a destruição de mais um sistema antiaéreo de origem soviética S-300 da Ucrânia. Logo depois, imagens e especialistas, inclusive no Ocidente, afirmaram que os russos destruíram na mesma ocasião mais um sistema norte-americano Patriot. Enquanto isso, os russos destruíram mais tanques Abrams e vários sistemas de artilharia de países da OTAN em muito pouco tempo. Seria tudo isso uma nova caça ao que há de ocidental no exército da Ucrânia? E se você ainda não é inscrito no Gazeta do Mundo, aproveite este segundo para se inscrever e também acionar o sininho para não perder os próximos vídeos. As imagens mostram a destruição do S-300 e do Patriot que estavam a curta distância entre si na área de Pakrovsk em Donbass. Os russos utilizaram pelo menos um míssil do sistema Skander-M contra os alvos. Na imprensa ucraniana, também foi divulgada a informação de que se trata de unidades dos sistemas antiaéreos mencionados. Mas a pergunta que fazemos é porque dois sistemas antiaéreos estavam lado a lado e tão expostos. A edição ucraniana Strana escreveu que os sistemas estavam bem próximos da linha de frente. A razão disso é que para combater a aviação russa que lança bombas KAB contra os alvos ucranianos, Kiev teve que posicionar o mais próximo possível do fronte seus sistemas antiaéreos. Em outras palavras, os pilotos russos são difíceis de serem perseguidos, mas de longe. E a única opção que Kiev tem é posicionar seus Patriot e S-300 o mais próximo possível da linha de frente. Só que uma vez lá, eles acabam se tornando alvos mais fáceis, explicando assim a maior taxa de destruição deles nos últimos dias. Ainda no final de fevereiro, outro S-300 havia sido destruído pelos russos, a princípio por um sistema Tornado S. Por outro lado, a imprensa ucraniana também deu luz à versão de que há traidores dentro de seu exército que estão passando informações valiosas sobre sua defesa antiaérea para os russos. Informou-se que uma investigação a nível de inteligência militar foi iniciada para determinar as circunstâncias da destruição dos equipamentos. Mas não se descarta que isso tudo seja a cortina de fumaça para esconder os problemas sistêmicos das forças armadas da Ucrânia. A Rússia, como de se esperar, não deu detalhes de como se deu a detecção e destruição dos sistemas. Mas o fato de tal episódio estar se tornando mais frequente mostra que a estratégia russa está funcionando. Nos últimos dias, os russos mostraram imagens nítidas da destruição de um sistema HIMARS. O alvo também foi atingido por um míssil do sistema ISKANDER. Outro armamento de origem da OTAN destruído foi a peça de artilharia autopropulsada sueca ARCHER, que já teve duas unidades destruídas pelos russos em questão de dias. A destruição dos tanques Leopard 2 já se tornou tão corriqueira que já quase passa a desapercebida na mídia. E agora está na moda falar da destruição do norte-americano Abrams, que, aliás, teve sua quarta unidade destruída pelos russos nos últimos dias. Para algumas pessoas, isso parece ser muito que insignificante. Mas quando passamos a comparar a quantidade de Abrams, Leopard, ARCHER e Patriot recebida pela Ucrânia com as unidades destruídas em poucos dias, fica-se visível a eficiência que os russos estão tendo no campo de batalha. A perda destas não poucas unidades em poder dos ucranianos põe sob risco toda a eficiência do exército de Kiev. Não só as tentativas de contra-atacar ficam comprometidas, mas também a capacidade de defesa. Por outro lado, a destruição de armas como o Patriot mostra que os russos conseguem prevalecer, o que os americanos possuem de mais avançado para a sua defesa e a defesa de seus parceiros, principalmente os de dentro da OTAN, que por vezes confiam no Patriot para se proteger em um eventual conflito direto com a Rússia. Sem dúvidas, isso será um desafio para os estrategistas e engenheiros da OTAN. A análise e trabalho de aperfeiçoamento do Patriot pode levar muito tempo, coisa que talvez o Ocidente não tenha em abundância caso realmente deseje desafiar diretamente a Rússia. E se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no Gazeta do Mundo e também acionar o sininho para não perder os futuros vídeos. Até o nosso próximo encontro, pessoal!